Jair Bolsonaro está impedido de deixar o país e se comunicar com todos os alvos da operação. A Polícia Federal esteve na casa do ex-presidente em Angra dos Reis para apreender seu passaporte, mas Bolsonaro alegou que o documento está em Brasília. Estas imagens de Bolsonaro foram feitas nesta semana numa padaria próxima à casa do ex-presidente em Angra. A Hora da Verdade atingiu os principais aliados de Jair Bolsonaro, inclusive militares, alguns da ativa. De acordo com a Polícia Federal, todos participaram do plano de golpe de Estado, que começou antes mesmo das eleições presidenciais de 2022. Foram alvos dessa operação. General Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. General Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. General Estevam de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. Anderson Torres, delegado da PF e ex-ministro da Justiça. Tércio Arnold Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro. E Ailton Barros, coronel reformado do Exército. Além de Valdemar da Costa Neto, foram presos ainda Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro. Marcelo Câmara, coronel do Exército e ex-assessor especial de Bolsonaro. O coronel do Exército, Bernardo Romão Corrêa Neto. E Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. Em nota, a Polícia Federal informou que nesta fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar informações falsas sobre a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.